Vamos lá, o que está acontecendo aqui no curtíssimo prazo do papel? Vinha numa tendência de alta muito forte, até num canal estreito de alta, e é isso que saiu, o movimento de baixa, bem abrupto, perdendo em linha reta vários fundos importantes. Parou agora aqui nessa região, a mínima da semana perto dos R$3,00, é uma região de topo anterior, a gente tem um gapzinho que foi, não foi fechado, mas um gap de 0,5%, nem dá para considerar um gap assim tão importante, mas que não foi fechado até agora. No curtíssimo prazo, o que acontece? Ele já vai agora querendo montar um pivô de baixa, acho que você já consegue ver de maneira clara, aqui não consegue, vamos desenhar, fica mais fácil, né? Então ele fez essa pernada de baixa, marcou esse fundo, fez um pullback até a média de 8 períodos, e já vai tentando perder esse fundo anterior, marcando então esse pivô de queda, tá? O que a gente consegue então traçar de objetivos pra esse pivô? A gente tem, primeiro a gente pode traçar uma retração, deixa eu até diminuir aqui, porque tá fugindo da tela, a gente pode traçar uma retração de toda essa perna de alta que o papel fez, tá? Eu acho que ela tá mais clara. Vamos pegar esse fundo anterior aqui, que eu acho que fica mais claro em relação aos outros fundos que ele tinha, aos outros topos também. A gente tem um objetivo de 61,8 na região lá dos 2,85, tá? Pra essa queda aqui, a gente até trabalhou um pouquinho na primeira retração de 38,2 de Fibonacci, conforme ele caiu em linha reta, e agora ele vai fazer um zigue-zague realmente, dando indício que vem a testar esses 2,85 pra quem gosta de Fibonacci. Se a gente pegar pelo pivô de baixa, a gente tem o primeiro objetivo, a gente tem um encontro de Fibonacci, né? Que seria o quê? Lá nos 2,85 a gente tem também a primeira expansão de Fibonacci, que seria a expansão de 38,2 também nos 2,85. Quando eu vejo isso acontecer, eu pego uma retração importante, e ela coincide com a extensão de um pivô também acontecendo, aumenta bastante a chance daqueles ser um alvo importante pro papel, tá? Então eu fico de olho, pra quem tá, na verdade, acompanhando o papel, como ele vai se comportar se ele vai testar esses 2,85. Eu acho que tem boa chance dele testar. Começo a pensar um pouquinho diferente se ele mostrar um movimento de compra mais interessante, voltar a subir e vir ganhar a máxima aqui do dia 21 do 7, voltar pra cima dos 3,25. Se ele fizer isso, ele desfaz, né? Esse cenário de pivô de baixa, entra numa tendência mais indefinida, e aí a gente tem que aguardar novas movimentações pra ver o que fazer com o papel. Tá? Mas no momento, o viés dele, no curtíssimo prazo, apesar do alinhamento da média de 21 e a de 200, ainda indicar uma tendência de alta, o viés de curtíssimo prazo dele agora, pra mim, é claramente de baixa.